O Pintinho Amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pecinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Agora eu quero ouvir Todo mundo! Meu Pintinho Amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pecinhos ele cisca o chão Meu Pintinho Amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pecinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta em meia, vamos dar O anel que tu me deste Gera vidro e se quebrou O amor que tu me tinha Gera pouco e se acabou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta em meia, vamos dar Por isso, Dona Maria Entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga adeus e vai-se embora Todo mundo vai! Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta em meia, vamos dar O anel que tu me deste Gera vidro e se quebrou O amor que tu me tinha Gera pouco e se acabou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta em meia, vamos dar Por isso, Dona Maria Entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga adeus e vai-se embora Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, 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 pé Ora roda, roda, roda Caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, 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 pé Ora roda, roda, roda Caranguejo peixe é Eu sou caranguejo, não sou peixe Quero ver se vocês cantam direitinho Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, 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 pé Ora roda, roda, roda Caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, 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 pé Ora roda, roda, roda Caranguejo peixe é Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Deixou do lado errado A boca é do outro lado Todo mundo bem alto É isso aí, patatá Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Deixou do lado errado A boca é do outro lado Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Deixou do lado errado A boca é do outro lado Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Deixou do lado errado A boca é do outro lado A, 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 minha abelhinha A, 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 minha abelhinha Ai, que bom seria se tu fosses minha Ai, que bom seria se tu fosses minha Ei, 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 minha escovinha Ei, 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 minha escovinha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Ih, ih, índio já chegou Ih, ih, índio já chegou E correndo pro bosque se mandou E correndo pro bosque se mandou Ó, 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 óculos da vovó Ó, 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 óculos da vovó Todo quebradinho com uma perna só Todo quebradinho com uma perna só Cu, 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 seu urubu Cu, 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 seu urubu Que vive brigando com o seu peru Que vive brigando com o seu peru É, chegou o verão É, chegou o verão Há mais gostosos canção Sol! Peguei meu guarda-sol e fui pra praia brincar Mas esqueci meu protetor solar Eu sou muito branquinho Não posso ficar Se não quer soar o nariz E palhaço ficar Não esqueça o protetor solar Patati, patatatão na praia Tão, 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 tão pegando uma cor Tão, tão, tão Arrasando na areia Diz a pele cheira e protetor Patati, patatatão na praia Tão, 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 tão pegando uma cor Tão, tão, tão Arrasando na areia Diz a pele cheira e protetor Patati, patatatão na praia Tão, 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 tão pegando uma cor Tão, tão, tão Arrasando na areia Diz a pele cheira e protetor É, pegou o verão Todo mundo com a gente É isso aí, patatá Legal! Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente Balanço, ele adora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente Põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente Balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente, põe a cabeça pro lado, põe a cabeça pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o bumbum para frente, põe o bumbum para o lado Põe o bumbum para frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente Põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente Balanço, ele adora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente Põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente Balanço, ele adora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o bumbum para frente, põe o bumbum para o lado Põe o bumbum para frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Tá gostando, Patati? Adorando! Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão Levou mais de uma hora pra fazer arrumação Usa massa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o nariz no chão Levou mais duas horas pra fazer arrumação Usa massa aqui, usa massa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu a barriga no chão Levou mais três horas pra fazer arrumação Usa massa aqui, usa massa ali, usa massa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o bumbum no chão Levou mais quatro horas pra fazer arrumação Usa massa aqui, usa massa ali, usa massa aqui, usa massa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o joelho no chão Levou umas 5 horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o pé no chão Levou umas 6 horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Mas até que eu fiquei uma boneca bonitinha, não é? Eu adoro música, cantem pra mim Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão Levou mais de uma hora pra fazer arrumação Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o nariz no chão Levou mais duas horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu a barriga no chão Levou mais três horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o bumbum no chão Levou mais quatro horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o joelho no chão Levou umas cinco horas pra fazer arrumação Desamassar aqui, desamassar ali Desamassar aqui, desamassar ali Desamassar aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o pé no chão Levou umas seis horas pra fazer arrumação Desamassar aqui, desamassar ali Desamassar aqui, desamassar ali Desamassar aqui, desamassar ali Pra ficar boa! Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista Nela tem buracos, nela tem buracos, rá, 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 rá Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater Já bateu, cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado, rá, 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 rá Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista Olha a pista, nela tem buracos, nela tem buracos, rá, 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 rá Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater Já bateu, cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado, rá, 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 rá Tudo tá bom demais, não é, patete? Legal! Mostra! Uhul! Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote Vinham navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote Vinham navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Mas não virou Agora o indiozinho não vai mais cantar Agora é com vocês, crianças Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote Vinham navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez no pequeno bote Vinham navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Muito bem, crianças Agora eu, a dona aranha Vou descer pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Vamos lá, pessoal! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Muito bem, crianças Agora eu, a dona aranha, vou descer pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Que noite linda, Patatinho! Linda mesmo! A noite está tão linda, vamos a final Fazer uma festinha lá no meu quintal A noite está tão linda, vamos a final Fazer uma festinha lá no meu quintal Rodinhas, estrelinhas, quem é que vai soltar? O medo do foguete a estourar Rodinhas, estrelinhas, quem é que vai soltar? O medo do foguete a estourar A noite está tão linda, vamos a final A noite está tão linda, vamos a final Fazer uma festinha lá no meu quintal A noite está tão linda, vamos a final Fazer uma festinha lá no meu quintal Rodinhas, estrelinhas, quem é que vai soltar? O medo do foguete a estourar Rodinhas, estrelinhas, quem é que vai soltar? O medo do foguete a estourar A noite está tão linda, vamos a final A noite está tão linda, vamos a final Fazer uma festinha lá no meu quintal A noite está tão linda, vamos a final Fazer uma festinha lá no meu quintal Rodinhas, estrelinhas, quem é que vai soltar? O medo do foguete a estourar Rodinhas, estrelinhas, quem é que vai soltar? O medo do foguete a estourar Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré-poiô Eu sou, eu sou, eu sou jacaré-poiô Sacode o rabo, jacaré-sacode o rabo, jacaré-sou jacaré-poiô Sacode o rabo, jacaré-sacode o rabo, jacaré-sou jacaré-poiô Eu sou, eu sou, eu sou jacaré-sou 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 jacaré Eu sou, eu sou, eu sou jacaré poio Sacode o rabo jacaré, sacode o rabo jacaré Sou o jacaré poio Vamos lá, criançada! Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o jacaré-poiô Eu sou, eu sou, eu sou o jacaré-poiô Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sou o jacaré-poiô Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sou o jacaré-poiô Eu sou, eu sou, eu sou o jacaré-poiô Eu sou, eu sou, eu sou o jacaré-poiô Sacode o rabo, chacaré, sacode o rabo, chacaré, sou o chacaré, boiô Eu tirei um dó da minha viola, da minha viola eu tirei um dó Dormir é muito bom, é muito bom Eu tirei um ré da minha viola, da minha viola eu tirei um ré Rezar é muito bom, é muito bom Rezar é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom Eu tirei um mi da minha viola, da minha viola eu tirei um mi Mingau é muito bom, é muito bom Mingau é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom Eu tirei um fá da minha viola, da minha viola eu tirei um fá Falar é muito bom, é muito bom Eu tirei um sol da minha viola Da minha viola eu tirei um sol Sorrir é muito bom, é muito bom Sorrir é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom Eu tirei um lá da minha viola Da minha viola eu tirei um lá Laranja é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom Eu tirei um si da minha viola Da minha viola eu tirei um si Silêncio é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom Camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom Camarada, é bom, é bom, é bom Ao chegar na nossa escola Cumprimento toda a gente É bom começar o dia Animado e contente Digo alô aos amiguinhos E bom dia, professora Não esqueço do sorriso Para a nossa diretora Já estou na nossa escola Tudo aqui é diversão Pulo, corda, jogo, bola Brinco e faço a lição Eu desenho, canto e danço Tenho muitos amiguinhos Professoras tão queridas Que ensinam com carinho Tem a hora do lanchinho Parque e brinquedoteca E depois da brincadeira Tem a hora da sonega Quando chega a tardinha Ouço o sinal tocar Dou tchauzinho pra turminha E amanhã eu vou voltar Ao chegar na nossa escola Cumprimento toda a gente É bom começar o dia Animado e contente Digo alô aos amiguinhos E bom dia, professora Não esqueço do sorriso Para a nossa diretora Já estou na nossa escola Tudo aqui é diversão Pulo, corda, jogo, bola Brinco e faço a lição Eu desenho, canto e danço Tenho muitos amiguinhos Professoras tão queridas Que ensinam com carinho Tem a hora do lanchinho Parque e brinquedoteca E depois da brincadeira Tem a hora da sonega Quando chega a tardinha Ouço o sinal tocar Dou tchauzinho pra turminha E amanhã eu vou voltar Era uma vez Uma baratinha Que queria, que queria se casar Saiu voando Procurando um barato Mas o barato Tá difícil de achar Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Quem quer casar Com a dona baratinha Que é bonitinha E tá doidinha pra casar Também tem dinheiro na caixinha E gosta muito de dançar O tchá, 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 tchá Legal! Que legal! É! Era uma vez Uma baratinha Que queria, que queria se casar Saiu voando Saio voando Procurando um barato Mas o barato Tá difícil de achar Tchá, 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 tchá Quem quer casar Com a dona baratinha Que é bonitinha E tá doidinha pra casar Também tem dinheiro na caixinha E gosta muito de dançar O tchá, 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 tchá A linda rosa juvenil 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 A linda rosa juvenil Juvenil Vivi alegre no seu lar No seu lar No seu lar Vivi alegre no seu lar No seu lar Mais uma feiticeira má Muito má Muito má Mais uma feiticeira má Muito má Adormeceu a rosa sim Bem assim Bem assim Adormeceu a rosa sim Bem assim Não há de acordar jamais Nunca mais Nunca mais Não há de acordar jamais Nunca mais E o tempo passou a correr A correr A correr E o tempo passou a correr A correr Um dia veio um belo rei Belo rei Belo rei Um dia veio um belo rei Belo rei Que despertou a rosa sim Bem assim Bem assim Que despertou a rosa sim Bem assim Isso tá bom demais Não é batatinho Maravilhoso Cante com a gente Fui morar numa casa Nha, nha, nha Nha, nha Infestada Dico, blim, blim, blim Saí de lá, lá, lá Uma lagartixa Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar Numa casa Nha, nha Infestada De florzinha Sai de lá, lá, lá Uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada De mostreguinho, meu saio de lá, lá, lá Uma bruxinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada De cubim, vim, vim, saio de lá, lá, lá Uma lagartixa, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada De florzinha, infestada De lá, 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 uma princesinha, infestada Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada De mostreguinho, meu saio de lá, lá, lá Uma bruxinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, 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 pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, 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 pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, 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 pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Eu sou caranguejo, não sou peixe, quero ver se vocês cantam direitinho Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, 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 pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, 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 pé Para roda, 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 caranguejo pensi